Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que para muita gente é muito fácil acender o fogo no fogão de lenha o pessoal da roça está careca de fazer isso mas eu já vi muita gente penando para acender um fogão de lenha então nós vamos ensinar para vocês como que se faz o fogo se aproxime, por favor primeira coisa, a gente tem que tirar a cinza que está aqui para desobstruir a passagem do ar deixa ele limpinho, sem cinza bota a cinza de lado aqui por quê? porque um dos segredos do fogo é o fluxo do ar o ar tem que fluir porque senão o fogo não funciona a segunda coisa que a gente vai fazer é abrir o fluxo do ar porque essa lingueta que vocês estão vendo aqui ela serve para fechar o fluxo do ar mas a gente só fecha o fluxo do ar quando o fogo já está bem forte e quando a gente quer manter o calor aqui nessa região aqui na região do fogão por quê? porque quando isso aqui está aberto o fogo fica muito forte e ele vai passar inteiro aqui e vai começar a esquentar o forno mas primeira coisa, vamos ligar o fogo aqui na nossa região nós temos galha de pinheiro então nós vamos usar o que nós temos à mão mas você também pode colocar papel quem não tem galha de pinheiro pode colocar papel que funciona do mesmo jeito primeira coisa coloca um montinho de galha de pinheiro e depois nós vamos colocar gravetos eu já vi muita gente querendo acender fogo colocando um pedaço de papel e uma lenha dessa grossura eles vão penar pode ser que eles consigam acender de tanto que eles vão jogar papel mas o segredo é colocar primeiro graveto madeira muito fininha pode ser lasca de bambu pode ser graveto mas tem que estar seco outra coisa muita gente quer acender fogo com lenha verde vai produzir fumaça mas o fogo não vai acender o que nós vamos fazer é o seguinte nós vamos botar a galha do pinheiro se fosse papel era a mesma coisa faz um bolo de papel ali e em seguida nós colocamos gravetos sempre lembrando que tem que ter espaços de ar para o ar poder alimentar o fogo porque o que alimenta o fogo é o ar coloca os gravetinhos e vai agora acender com o fósforo depois que a gente acendeu a gente vai a gente vai observar para o fogo não apagar mas como os gravetos são fininhos é difícil o fogo apagar depende do fogão o fluxo já estaria acontecendo mas esse fogão em especial eu vou ter que assoprar eu vou ter que dar uma assoprada nele já começou a puxar você está vendo está puxando o fogo já não está mais aqui o fogo já está indo lá embaixo está dando para enxergar que ele está indo lá para baixo nessa hora a gente vai começar a colocar a lenha um pouco mais grossa sempre na sequência do mais fino para o mais grosso então aos poucos a gente vai colocando lenha mais grossa e controlando para o fogo não apagar mas agora está difícil ele apagar bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a lingueta você vai ficar dá uma focalizada aqui e eu vou a lingueta está aberta eu vou fechar a lingueta e vocês vão perceber que o fogo vai ficar mais para cá vejam que ele subiu agora desceu eu fecho a lingueta o fogo sobe é assim que a gente faz fogo alto e fogo baixo quando a gente quer fogo alto a gente fecha a lingueta aqui quando a gente quer fogo baixo a gente abre a lingueta e aí ela espalha o calor por toda a chapa mas tem um outro jeito também aqui de modo geral sempre é mais quente do que aqui a parte de entrada do ar é sempre mais quente do que a parte de trás mas isso vai depender se a gente formar um monte de brasa aqui ele vai ficar mais ou menos quente por igual então só vocês usando para vocês aprenderem agora eu vou ensinar para vocês um detalhe muito importante quando o fogo já estiver baixando e você quiser colocar mais lenha você coloca sempre a lenha cruzada dessa maneira uma aqui e a outra aqui uma aqui e a outra aqui de modo que elas façam um cruzamento em cima do fogo porque se vocês colocarem de outra maneira o fogo vai abafar e pode dar uma soprada sempre de vez em quando só vou fazer uma demonstração para vocês como que o fogo apaga na hora que a gente coloca as lenhas sem ser cruzada se a gente colocar assim o fogo vai virar fumaça porque não tem ar passando por dentro dele então o truque é sempre abrir abrir para deixar o ar passar e com a lenha cruzada uma com a outra e uma outra coisa quando vocês forem assoprar assoprem na brasa o mais baixo possível e nunca em cima do fogo assoprem a brasa é a brasa que vai produzir um fogo novo aonde já está pegando fogo vocês não assoprem assoprem a brasa e por baixo dela bom fogo para vocês que agora eu vou fazer o meu almoço e aí Legenda Adriana Zanotto